Oi gente, olá seguidores do canal Si e Miguel, vamos gravar um pouquinho que nós lapidando com as pedrinhas aqui que já formei, formadinha agora vou pegar elas e vou colar, primeiro processo aqui, quando nós começar vamos colar, colocar uma colinha maior e para o trem ficar bem bacaninha, segurar e não soltar depois, acho que escolhi o DOP errado aqui, estava conversando aqui montando os estúdios Tabajara, aí acabou esquecendo as ferramentas certas Galera aí que acompanha nós, aquele forte abraço, obrigado aos 60 mil que está chegando aí, vai se maçarir como é que está doido? É doido, vai acabando o gás lá do, vai explodir, da botijinha aqui ó, isso aqui é um gás que a gente recarrega ele, aí vai saindo mais evento Tem que dar uns tiros nele aqui para ele melhorar É perigoso isso aqui, a pessoa se queimar com isso É maçarico Tem ao vivo é cor, nada é combinado Se não ia combinar com ele para não ficar dando esses pipoca aqui na hora Apagou Sai muito ar Apesar que os trem também já não está mais aquela De ver que a gente compre que vem aquilo De novo é uma beleza, depois vai ficando leve e vai ficando atrapalhado né Ó O negócio é colar a pedra A parte mais interessante é na hora de você colar a pedra, deixar ela bem certinha Para você ter os... O ângulo é precisão depois na hora de fazer tudo certinho Vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para calibrar a pedra O povo Está aprendendo aí com nós aí no canal Ela diz que eu não sou professor Mas a galera gosta de olhar nosso trabalho e estar aprendendo Um pouquinho de água aqui para esfriar Normalmente não é demorado assim não, mas hoje está bem atrapalhado aqui Muita emoção ao vivo A gente vai entrar ao vivo e fazer o sorteio para vocês Vamos ver que dia, né? Domingo Domingo é bom, né? Ó Colado Deixei aqui essa aqui Essa ali vai ser uma de 15 15 milímetros E aqui vai fazer duas de 7 Pequenininha Olha o tamanhozinho, ó E aqui vai ser pequenininho De vez em quando está dando uma olhada no canal da galera aí que pede para a gente olhar Assim que a gente pode, a gente deixa o nosso comentário também Não vou falar a verdade Tem uns canal aí, gente, que a gente vai olhar uns vídeos aí Eu mesmo não tenho paciência não Desanimo Não é o canal, o cara põe um vídeo lá Aí 300 mil anúncios na frente Talvez é até uma coisa que a gente interessa querer ver e saber o que que é Mas o tanto de anúncios que põe na frente desanima Se você somar os anúncios, dá mais tempo de anúncios do que o tempo de vídeo na frente Do vídeo Você vai assistir E outra coisa também que eu acho chato fazer igual o Frieza fala Todas vezes você vai assistir o vídeo é a mesma coisa os caras lá Se inscreva, deixa seu like Se inscreva, deixa seu like Eu nunca peço não Se o pessoal quiser deixar eu agradeço Claro Todo mundo tem que monetizar o canal porque É uma coisa que dá uma rendinha, né, para a gente continuar com isso aqui E quem já trabalha só com o canal também tem que receber Mas tem hora que vai ficando chato, né Eu não falo não, sou igual o Frieza Se deixar o like, nós deixa o like lá também Se eu gostei, não precisa nem pedir que a gente já vai deixar o joinha Quando a gente começou, uns dois anos atrás, não tinha esse monte de canal A gente procurava identificar nossas pedras Eu lembro quem tinha canal era o Rei das Pedras Agnaldo Gostava muito de ver os vídeos do Agnaldo, não sei porque ele parou O Rei das Pedras, ele também deu uma sumida E o Arte Gemas Também já tinha, eu lembro Tem alguns outros aí que eu não lembro o nome direito Daí colocamos o nosso também Não tinha esses outros monte de canal que tem hoje não E ninguém também ficava pedindo, nem fica até hoje vendo Deixa aquele like, não esqueça de se inscrever, deixa o seu joinha Cada um é cada um, né Meu negócio que é lapidar Aprender e passar para vocês aprendendo também Então vamos lá, começar a formar Deixa eu ligar os motores Tá ligando ainda O barulho não que nós aqui é meio atrapalhado Deixa no Zoom aqui, no disco O barulho aqui é no máximo com nós E agradecer de novo a galera aí Abraço aos nossos seguidores Que estão sempre acompanhando o nosso trabalho Abraço a todos eles Se pudesse dar uma pedra para cada um Mas não dá, né Quem sabe um dia Cada um ganha uma pedrinha para ficar contente Nessa semana aí já vou Sortear umas pedrinhas para vocês aí Galera Que acompanha nós aí Que eles que acompanham Continua aí que eu não vou Dessa vez vou fazer uma surpresinha para vocês aí Fazer diferente Esse aqui está meio adaptado agora Que não deu o ângulo certo Eu mudei aqui para colocar a câmera aqui Aqui está em 90 graus Esse é o pré-formador que vai formar a cintura Chamada de Juan Dias Depois de formar a cintura A gente vai para o ângulo do pavilhão Que é o ângulo desse peão aqui O pessoal chama de peão ou chapéu Não sei, de bruxa Cada um fala o nome Chapéu de bruxa É, já vi falar chapéu de bruxa Mas o nome certo é pavilhão Já está rodando aqui Sempre deixando pingar a água para refrigerar o disco Para rodar aqui tudo Está meio verde Está meio verde Aqui que eu já usei um outro produto que eu estava pulindo uma gema aí Aí meio pintei Tem hora que pega e tem hora que não pega Porque está formando a pedra por igual Daí eu vou baixando aqui no micrômetro para deixar na altura certinha E aí 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 Vamos lá. Vamos ver quantos milímetros está. 10 milímetros. Vamos deixar ela bem redondinha, mas ainda dá para redondar mais um pouquinho. Vamos comer mais um pouquinho que ela acaba de formar. Vamos lá. 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 Vamos olhar de novo, conferir, para ver se está no tamanho certinho. Agora está patando. Muito tamanho, tudo igual. Eu pego aqui fazer um pouco mais baixo, mais raso, que é um pedido, um cliente. Vamos fazer as pedras em um alvo aqui agora de 40 graus aqui embaixo. Algumas pedras que são mais fechadas também, você pode fazê-las mais rasas para ter um pouco mais de brilho. Lembrando, galera, que isso aqui é um disco de 200 milímetros. Um disco que dura até bem, aguenta bastante, deve fazer bastante trabalho com ele. E depois de você usar ele bastante nessas gemas duras, não joga fora. Você usa ele nas gemas mais macias. Turmalina, água marinha, outras gemas florita, apatita, essas gemas bem maciozinhas, você tem que jogar um disco bem gasto. Se não, você acaba com sua pedra rapidinho. É uma coisa que quando a gente faz o curso, acaba não passando essas informações para a gente. Porque o curso lá é rápido, é básico. Só o básico mesmo. E com o tempo a gente vai aprendendo. Gema macia é muito difícil de trabalhar. Tem que ter muito cuidado, senão você perde a pedra. Pode chegar calor. Esquentar um pouquinho com esse maçariquim, ela pode mudar a cor ou trincar. Vou comprar um pouco mais rápido. A gravação está ficando alto. Pode chegar mais pra baixo. Se baixar da tarjeta, pode chegar a 30 de setor a 38. Deixar ela bem rasinha. O mesmo grau que eu formo ela aqui, depois vai ficar setando lá no... Aqui nesse... Na catraca. Nesse braço do lado do lado que eles falam aqui, o arco. Do lado do lado. E o metrado. Viu? Já se quebrou aqui. Acho que tá sete milímetros. Já vai ter bastante ela ainda. Olha, minha pedra pra 15 milímetros já tá formada. Ó. Tenta no ângulo de 38 graus. Deixando ela um pouco mais rasa. Aí eu ponho lá e depois a gente tá setando. A gente tá setando aqui depois. Vou aproveitar que eu já tô formando aqui, vou formar as outras duas pedras que eu tô mexendo aqui. Agora formar as duas sete milímetros, pequenininha. E aí, eu ponho. Tá sete milímetros. É 18 minutos só, formando. Fizendo o mesmo processo que fez na outra. Forma a primeira cintura, o bondite, que vai formar o ângulo do tamanho dela. Derecha a terceira, o genauso é presente com o meio. Tem que girar aí até o barulho ficar por igual, né? É, tem que olhar o tamanho da pedra, né? Tem que ficar com a cinturinha por igual. Aqui ainda tá com nove, tá bastante, então pode baixar mais. Vou começar só pra aqui. Os óculos estão alto. O negócio cai no pé, hein? É, hein? Essa ponte no pé machucou. Isso aqui. Já tá um pouco prástico, então demora mais um pouquinho pra formar. Mas nas pedras que demoram pra formar no bicho do braço, fica melhor pra pulir. Na hora de pulir, pulimento mais rápido. Igual o pessoal do encramando que tava riscando a gema. Na hora que tiver pulindo aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que vocês podem fazer pra evitar de riscar. Tem que olhar qual produto que tá usando, se é o correto. Tem que olhar se você tá riscando o disco de estanho também certinho, porque se ele não tiver riscado pra agregar o abrasivo. Se você deixar aqui sem pingar a água também, ele risca, pingar pouca água, rodar com o disco seco. E se você deixar pingar muita água, ele vai lavar o produto também e vai atrapalhar. Então, tudo tem que ter as medidas corretas ali, pra você não ter problema na hora do polimento também. Aqui já na hora de facetar o formar não. Quanto mais a água deixa cair, eu deixo cair a água vontade aí, porque aqui não tem problema. É mais que você trabalhar com ele seco aqui, do que com ele molhado. Se você rodar ele seco, você acaba com o disco em pouco tempo. Não molhado não. Molhado dando bem o produto dele. Essa aqui já ficou com 7mm, fazendo o pavilhão igual que já o outro. Olha, é pequenininha, rapidinho, em forno. Só que já deu também. Olha, é pequenininho que eu ponho aqui pra esse negócio que tá fazendo barulho. Ó, rapidinho ela forma. Já tá com 7mm. Pedrinha também calidade. Deixar aqui pra não cair, formar o outro aqui de 7mm. Que é um pairzinho. E de novo, 90 graus. No processo. Então, na hora de você calibrar sua tédora, você tem que calibrar aqui na hora de formar. É, quando você quiser um par pra brinco, do mesmo tamanzinho, tem que fazer desse jeito. Na hora de formar, é a hora que você calibra ela. Porque depois vai facetar e vai ficar igual, né? Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Vamos lá. 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 Um abraço aí, galera. Valeu. Tchau, gente.